Olá, bem-vindo ao canal Vasco Olhar por Cá. Neste vídeo vamos falar de José Cachelo Branco. Se ainda não é subscrito no canal, subscreva e deixe o seu gosto no vídeo. A joelheira norte-americana Betty Grafstein, nascida há 94 anos com o nome Elizabeth Larner, mulher há 28 anos do plémico social e português José Cachelo Branco, de 60, esteve 4 dias internada no Hospital Lenox, em Nova Iorque, com uma grave pneumonia e teve a vida por um fio. Durante esse período, o ex-concorrente de reality shows em Portugal temeu o pior. E o pior, no caso de José Cachelo Branco, além da tristeza pela morte da esposa de quem é cuidador, será perder toda a vida glamourosa que tem na cidade que nunca dorme. A que a fortuna da consorte, avaliada em milhões, irá toda para o seu filho único, Roger Basil, com quem Cachelo Branco esteve em guerra durante 10 anos por causa dos gastos excessivos de dinheiro. Quando regressar a Portugal, de forma definitiva, José Cachelo Branco nem no Palacete de Sintra poderá residir provisoriamente, visto que a habitação está ocupada pelo ex-concorrente do Big Brother famosos, Pedro Pico, um transformista que se recusa a abandonar o imóvel. O seu CLT português deverá poder ficar com roupas Chanel, Valentim, Gucci ou Dior, que tem no Cosa, sapatos, meia dúzia de joias e pouco mais. No regresso a Lisboa, terá de continuar a trabalhar, muito provavelmente em televisão, onde faça sucesso. E terá de regressar aos tempos de uma vida mais modesta, que sempre conheceu, antes de casar com a milionária norte-americana, que lhe abriu as portas para um mundo de marcas e luxos a que não tinha acesso. Mas quem é afinal a mulher que esteve à beira da morte esta semana e que regressou a casa com bastantes dificuldades respiratórias? Betty Grafstein, é proprietária em Nova Iorque, juntamente com o filho Roger, de uma empresa de amantes e design de joias, chamada Grafstein Dying Company, firma que herdeou do seu segundo marido, Albert Grafstein, um judeu reivindicado nos Estados Unidos, falecido em 1991. A antiga joelheira possui uma fortuna considerável e em 1994 muito se espacuou que José Cachal Branco seria casado com a milionária apenas por conveniência. Ela defende-o, dizendo que o casamento de ambos é baseado na amizade e no amor e assumiu publicamente que José Cachal Branco a diverte imenso. Se gostou do conteúdo, subscreva o canal, deixe o seu comentário e o seu like. Nós encontramos num próximo vídeo, conto consigo, até lá!